Vamos para as cenas do próximo capítulo da novela 30 de junho, esquina com a Rua Nova Brasília. Mais uma cena da novela, continua como ator principal, os buracos, que a cada dia que se passa está aumentando. Há crateras se formando na entrada e saída da BR-364, sentindo uma das principais ruas do nosso município. Está nessa situação. Hoje nós estivemos acompanhando as redes sociais, aonde a Prefeitura Municipal de Presidente Médici faz uma nota esclarecedora aos munícipes. Aonde alega não ser de responsabilidade do município e que entraram em contato com o DENIT e que o DENIT disse que até então não tem empresa nenhuma contratada para estar executando este tipo de serviço. Que no entanto, a responsabilidade não sendo do município ou da Secretaria de Obras, então a prioridade é executar os serviços que é de responsabilidade da pasta. E enquanto isso, enquanto não haja um entendimento e uma parceria do poder público municipal para sanar este problema, o povo vai continuar sofrendo com mais dois buracos, com mais duas crateras que vem tomando conta do nosso município, somando com outras tantas que estão espalhadas no município de Presidente Médici. Está aí o apelo e o que esperamos é que seja o DENIT, que seja Secretaria de Obras, que seja DR, para a sociedade não importa. O que importa é a solução do problema, é tapar o buraco para que assim realmente os condutores e aqueles que por aqui circulam, pelo menos aqui nesta avenida principal da nossa cidade, possam de fato terem o direito de ir e ver. Fica aí então o apelo a quem possa interessar resolver as crateras que se formam na 30 de junho, esquina com a Nova Brasília em Presidente Médici. As imagens é de Adriano Barros e César Castro para o programa Hora do Povo, falando e mostrando a verdade.